Música É o cláudio da verde que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas são lientes Se colocando e se joga pra gente Vai fazer assim pra ela Vai, vai com o bumbum tam tam Vem com o bumbum tam 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 Pode mexer o bumbum tam tam Vem pé com o bumbum tam 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 Pode mexer o bumbum tam tam Vem pé com o bumbum tam 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 Vem com o bumbum